Música Fala galera, beleza? Beleza, vídeo novo aqui no canal e hoje o review dessa belezinha aqui da minha Jean Signature Jack Vincent, tá? Vou falar sobre ela, vou explicar tudo que der pra me explicar sobre a guitarra, vou falar sobre a madeira, sobre o extrato, sobre o captador, sobre timbre E é o seguinte, review, muita gente tem uma ideia errada sobre o review A pessoa ela quer assistir um review e quer ter uma ideia completa de timbre, de tocabilidade e isso não funciona, entendeu? Eu já expliquei que timbre ele é ocasionado pelo que? Mão de quem toca, o cérebro, o ouvido, a pegada, o amplificador, a sala onde tá ligado o instrumento Review é pra você ter uma ideia se o instrumento pode te satisfazer, entendeu? Se você se interessa por aquilo, então é interessante você assistir Se você falar, nossa, olha, realmente me interessa essa guitarra Aí sim vale a pena você ir numa loja, em algum lugar, até tentar comprar a guitarra, tá? Então é pra você conhecer o instrumento, é por isso que serve review Ou seja, é uma revisão, é algo mais ou menos assim que você possa traduzir isso, tá bom? Então, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Eu tenho uma assistência técnica de eletrônica e luteiria Onde eu conserto amplificadores ovulados, sinestralizados, guitarras, baixos, violões e afins Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, tá? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve Aciona aí o sininho de notificações Deixa seus comentários, suas dúvidas Vai ter vídeo agora, semanalmente Se der, eu faço todo dia ou um dia sim, um dia não Mas sempre vai ter vídeo Fica de olho no canal, que pelo menos um dia sim, um dia não vai ter vídeo agora, tá? E é assim, vamos falar dessa guitarra aqui Ela tá plugada Direto no meu pi, veio aqui o VK100 do alvo lado Numa caixa da JetSeal com dois alto-falantes Eminence O áudio que você tá ouvindo é direto do celular Não tá microfonado, não tá nada E o volume tá baixo, porque eu tô aqui na minha oficina E minha oficina é num apartamento Então eu não posso fazer muito barulho, tá? Essa guitarra Ela é signature, ela é assinatura de um guitarrista que chama Jack Vincent Eu particularmente não conheço a obra do cara Já vi ele tocando, ele toca muito bem Mas eu não comprei por ele a guitarra Eu comprei porque eu gostei da guitarra Achei muito legal a guitarra, muito boa E comprei ela, entendeu? Comprei quando eu morava no Brasil Trouxe ela do Brasil pra cá Eu tinha uma loja de instrumento musical no Brasil E comprei ela direto do distribuidor Comprei ela a preço de fornecedor Porque eu era lojista E comprei ela pra mim, na verdade Trouxe ela pra cá, depois que eu vim pra Europa É assim Ela tem o corpo em alder E o braço também Porque ela é uma guitarra de corpo interiço Corpo e braço interiço Vocês já vão ver aí que eu vou virar Vou colocar ela na bancada Vocês já vão poder ver ela certinho Eu vou filmar detalhes por detalhes Ela tem tarraxa Groover O headstock é invertido Entendeu? Então o fato dela ter essa De ter um corpo Ser um corpo sócio Uma madeira só pro corpo e braço É bem legal Ela tem a escala em ébano A marcação dela Os inlays dela são diferentes um pouco Tá em numerais romanos Tem um lobo aqui na sétima casa É diferente Uma marcação com um mini dente de tubarão Os trastes são jumbão É o jumbão É o bem grosso O traste dela O braço não é escalopado Ela vem com captadores MG 81 e 85 ativos Onde eu vou mostrar agora A hora que eu vou colocar na bancada A bateria 9 volts dele Que aciona eles Que alimenta eles Fica dentro do compartimento aqui atrás Vem com ponte Floyd Rose Original Não é sobre licença É Floyd Rose mesmo Ela tem um controle de tonalidade Um controle de tonalidade Desculpa Um controle de tonalidade Um controle de volume E uma chave seletora De três posições Onde você aciona O captador da do braço O captador da Caramba O captador da ponte O captador do braço E os dois captadores Ao mesmo tempo E claro A entrada pro Jack P10 Tá No caso Hoje que eu tô fazendo esse review Essa guitarra Tá com corda velha E tá precisando De uma manutenção Tá Eu preciso até apertar A ponte dela Pro lado de trás Que ela tá com uma folguinha Na alavanca Preciso acertar tudo E ela vai pra Vai entrar na manutenção Agora que já é tempo Que eu tenho que trocar As cordas agora Eu até vou começar A tocar com o pessoal E também Então tem que tá Tudo certinho Tá Então assim Recapitulando Corpo em Alder Braço também Escala em Ébano Captador MG 81 E 85 Ativos Ponte Fled Rose Volume Tonalidade Chave seletora De 3 posições Tá Pessoal E aqui a guitarra Tá na bancada Então eu vou mostrando Pra vocês Vou falando um pouco Sobre ela Daqui a pouco Eu vou virar ela ao contrário Pra vocês verem Como ela é De pertinho Vou ligar Vou fazer um som com ela Vocês já conhecem Essa guitarra ligada Mas como é um review Eu vou Explicar bem Sobre a guitarra Pra vocês Vamos lá Primeira coisa Típica Que tá na guitarra Que não é original É a única coisa Que não é original É essa roldana Que segura A correia Tá A original Era preta Essa dourada Tá aí Porque eu precisei Fazer uma apresentação Com essa guitarra E essa daí É pra Strap lock Tá Da Hannibal E como já tava Plugada na minha correia Eu coloquei essa daí Mesmo pra ser mais rápido E não voltei Original Tá A guitarra Daqui a pouco Eu vou falar Da madeira Do corpo dela Tá Primeiro vamos falar Das peças A guitarra Vem com ponte Floyd Rose Original Tá Não é Floyd Rose Sobre licença É Floyd Rose Floyd Rose Ok Ela vem com Capitador MG 81 e 85 Ativos Tá bom Ok Vem com Dois controles Um pra você Controlar o volume Outra tonalidade E a chave seletora De três posições Ok Os trastes São jumbos Jumbão mesmo Grande A marcação Em partes É esse dentinho Pequeno de tubarão Aí Que você tá vendo Depois Ela vem com marcações Em algarismo romano Tá Número romano No caso Tem esse lobo Tá aí É diferente Um pouco Aqui na frente Vai ter as travas Aí tá minha paletinha Que já tá gasta E o headstock É invertido Tá Ele fica de ponta cabeça É o contrário Pronto Aqui a gente pode ver Todas as conexões Potenciômetros Chave seletora A bateria De nove volts Ali dentro Conectada Tá E a guitarra É uma madeira só Tá Ela não é braço Parafusado É um corpo só É uma coisa só Ok Ela vem assim aqui Aqui atrás Tinha a assinatura Do indivíduo Tá Mas um dia Eu distraído Saio de uma apresentação Pego pano Com o produto Que limpa as cordas E não reparo E passo atrás E apaga E apaga Também Como eu já disse Eu não comprei a guitarra Por causa disso Comprei porque eu achei legal Mas era de um tal De Jack Vince Tinha a guitarra Made em Coreia Número de série dela E tal E vem com Tarraxa Groover Ok Agora eu vou pegar Vou ligar ela Vou falar da madeira Do corpo E vamos fazer um som Com ela Tá bom Quanto a som É o seguinte Ela tá ligada Aqui no drive Do amplificador Direto A única coisa Tem um reverb Do rack E ela é bem legal Não tem muito o que falar É captador MG Essa madeira Que eu falei A tocabilidade dela É fantástica É uma guitarra Muito bem projetada Se você comprar ela Você vai gostar Você vai ver Que ela já vai sair De fábrica Com um alinhamento De traste fantástico Nunca precisei Mexer nisso Não trasteja nada Tudo muito bem legal Né Aê Kiko Roupa nova Eu gosto bastante De som Ela é bem legal Repara que as notas São bem definidas Mesmo quando você Toca com o acorde aberto De som limpo A guitarra É padrão Né O captador MG Ativo Vai ficar daquele jeito A guitarra A guitarra O que é isso? É, falando da guitarra mais um pouco Se você gosta dessa guitarra, achou ela legal e quer investir numa guitarra dessa A minha opinião, não tem contras, entendeu? Não encontrei contras nessa guitarra Não porque é minha, não é por isso Eu tô falando da guitarra mesmo, pra fazer, pra formar a tua opinião a respeito do instrumento Como técnico, eu acho a construção da guitarra excelente O acabamento dela é de chorar, entendeu? Tão bonito que é, assim, muito perfeito Muito bem feita a guitarra Tudo muito bem alinhado Você vai regular as oitavas dessa guitarra, você bate a linha, tudo certinho Você vai tocar, é tudo muito bem afinadinho, muito bem feito Tudo muito, 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 muito top, assim A tocabilidade dela é muito boa O braço dela, o braço dessa guitarra, não é como o da Ibanez, como o da Jackson, por exemplo Você pega o braço da Jackson, ele é fino Você pega o braço da Ibanez, normalmente ele é achatado atrás Esse já não é assim, esse aqui já é arredondado, tá? Vocês já viram, acho que agora no outro vídeo, na parte que eu coloquei a guitarra aqui na bancada Que eu viro ali, ponta cabeça Ele é arredondado, ele é até um pouquinho mais grosso, pra te falar a verdade Isso você até estranha um pouco O braço não é muito fininho Mas não é nada desconfortável Ele é super confortável pra tocar Não é um braço largo, é um braço um pouquinho mais grosso, assim Talvez um pouquinho mais fino que o de uma Stratocaster, digamos assim Ele é confortável pra caramba Tem traste jumbo, uma guitarra bem fácil de você tocar com ela É gostosa de tocar, entendeu? Não é uma guitarra pesada pra ficar no corpo Tudo nela funciona muito bem E apesar de ela ser feita na Coreia Apesar que a Coreia, por ser um país primeiro mundo Constrói os instrumentos muito bem feitos também É uma guitarra que vale a pena Porque os hardwares delas, as peças delas, são boas Ela vem com o Fly de Rose original Ela vem com o original que eu digo Não é o modelo da Fly de Rose, tá? O modelo é o Special Fly de Rose original quer dizer que é Fly de Rose e Fly de Rose Não é uma ponte com sistema Fly de Rose sobre licença da Fly de Rose Ela vem com o Tarraxa Groover Tarraxa Groover é como o Gotoh? Não, não é Mas não é qualquer Tarraxa É uma Tarraxa boa já Apesar que ela tem microafinação Você vai travar, você não vai sentir tanto Mas tudo bem, tá na tua guitarra Isso agrega valor Ela vem com o Catodori MG 81-85 Como expliquei A parte elétrica dela é uma parte elétrica É uma guitarra que tem Pra quem gosta desse estilo de guitarra Ela tem um visual assim engrenado Tem o headstock invertido A cor e tudo mais Então o corte do corpo também é bacaninha É uma madeira só pro corpo e braço É bem legal, entendeu? Vale a pena Se você tiver dinheiro pra investir E gosta desse modelo de guitarra É bacana Então assim Eu espero que nesse review que eu fiz Eu fiz um review bem simples Vocês viram Toquei pouco Mostrei um pouquinho do som limpo Um pouquinho do drive E acabou Porque o review é pra falar do instrumento também Eu já falei Não adianta você querer ficar ouvindo o timbre do instrumento Que eu tô gravando aqui no meu quarto, entendeu? De repente eu faço uma mega produção Vou no estúdio Posso ir no estúdio? É um estúdio aqui nesse centro de casa Eu poderia ali gravar o review pra vocês Mas é diferente A hora que eu tocar Você pode escutar aquele timbrão E falar Nossa, que timbre de guitarra Não, não é o timbre da guitarra É o timbre de todo o conjunto Você conhecendo essas características Traço e jumbão Você já sabe mais ou menos o que você vai querer Juntando com o visual da guitarra Você já pode ir na loja e perguntar Tem essa guitarra? Você já pode entrar na internet e falar Eu vou comprar Porque você já sabe mais ou menos como vai ser, entendeu? Sabe? Você entende o que eu tô querendo dizer, né? Não adianta eu pegar uma guitarra Não vou falar marcas Como eu já disse Porque Já falei Eu não gosto de destruir sonho de ninguém Mas vamos supor que Eu pego uma guitarra bem ruim Vá no estúdio Ou aqui mesmo Grave Passe o áudio por dentro da placa de áudio do computador E tal Faça uma puta produção de áudio E fale Olha Essa guitarra não perde nada pra essa Cara Isso aqui tá tudo tratado Não é assim, entendeu? É diferente Então Não adianta eu gravar um áudio Mega profissional Pra você falar Nossa Que som legal Que tem no review Não Review pra você ter uma opinião Sobre um instrumento Eu espero ter ajudado Com esse vídeo Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixa aí no No campo de comentários Que eu sempre respondo Na medida do possível Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Qualquer dúvida Vai me perguntando É um grande abraço a todos Fique todo mundo com Deus Fui Até a próxima Tchau